Olá Brasil, olá você aí de casa! Finalmente Big Little Lá está voltando e é óbvio que eu trouxe um resumão da primeira temporada. A série volta dia 9 de junho na HBO. Se você curtiu a série, manda um resumão pros seus amigos que isso me ajuda muito. Então vamos lá! Tudo começa em Monterey, que é uma cidade da Califórnia. A série conta a história de várias mulheres e suas famílias. Madeline era casada com o Nathan e tiveram uma filha, Abigail. Eles se separaram. A Abigail é adolescente e tá naquela fase complicada, ela não se dá muito bem com a mãe. A Madeline mais tarde se casou com o Ed e tiveram uma filha, Chloe. A Maddie é dona de casa e trabalha meio período no teatro municipal. O Nathan se casou com a Bonnie e tiveram a Sky. A Bonnie dá aula de yoga. Celeste é casada com o Perry e eles têm filhos gêmeos, o Josh e o Max. Ela era advogada, mas saiu do emprego pra cuidar das crianças. Os dois são considerados um casal super lindo e mega apaixonado. A Renata é casada com o Gordon e eles têm uma filha chamada Amabella. Ela é uma executiva de sucesso. A Jane foi estuprada muito jovem e ficou grávida do filho Ziggy. Ela não sabe a identidade do estuprador porque ele usou um nome falso. Ela é contadora e é nova na cidade e é a única delas que não é super mega blaster rica. Tudo começa no dia de orientação da escola. A Madeline tá levando a Chloe, mas no caminho ela machuca o tornozelo e conhece a Jane, que é nova na cidade. Ela tava levando o filho Ziggy pra lá também. Mais tarde da saída da escola, a Renata apresenta a sua babá pra Jane, porque ela acha que a Jane também é uma babá. E aí rola um climão. Bonnie conta pra Madeline que ela assinou uma petição, mas que ela não sabia que era pra cancelar a peça em que a Madeline tá trabalhando, que é a Avenue Q. A professora conta que uma criança enforcou a Amabella. E o Ziggy é acusado na frente de todos. Ele disse que não fez nada. Renata conta pro marido que a Amabella foi machucada e que as pessoas não gostam dela, porque ela não é mãe em tempo integral. Jane pergunta de novo se o Ziggy machucou a menina e ele nega e ela diz que acredita nele. Depois ela acorda com seu filho ao seu lado. Ele é sonâmbulo. E a Jane dorme todo dia com uma arma embaixo do travesseiro. Madeline conta pro marido que tá chateada por sua filha gostar mais da Bonnie do que dela. O Nathan era um babaca com ela e agora ele tem uma mulher que é mais jovem e mais bonita e que ainda ganha a simpatia da sua filha. A Abigail diz que não tá interessada nem ir pra faculdade. A Madeline fica chateada com tudo isso e diz que é muito triste quando os filhos crescem. A Abigail diz que a Bonnie é só uma amiga pra ela e que a Madeline sempre será sua mãe e ela vai ser sempre o seu bebê. Perry e Celeste falam sobre o incidente na escola. Ela diz que o menino parecia muito doce mas ele não quer seus filhos se misturando com uma criança violenta e proíbe a Celeste de deixar que eles fiquem juntos. Ela acha isso ridículo. Perry a pega pelo braço e diz que a proíbe. Ela manda ele se fu e puxa seu braço de volta. Depois o Perry pede desculpas e ela sugere que eles façam terapia de casal novamente. Ele diz que é uma boa ideia mas se irrita quando descobre que não é mais o dia de orientação dizendo que ela não avisou. Mais tarde ele ainda reclama novamente e dá um tapa nela. Ela revida e ele a joga na parede. Ele pede perdão e segura e começa a beijá-la. Ela tenta sair mas depois cede e eles fazem um sexo super agressivo. Depois ela sai irritada. Madeleine tenta convencer Celeste a voltar a praticar advocacia pra defender a peça. E a Bonnie diz que tá tentando tirar o seu nome da petição. Renata enviou os convites de aniversário da Mabella pra todas as crianças menos o Ziggy. Mas Madeleine diz que se o Ziggy não for a Chloe também não vai. E depois convida as crianças pra ir no Disney no gelo no mesmo dia do aniversário da Mabella. Madeleine e Ed brigam porque Ed pensa que ela ainda ama o Nathan. A Madeleine vê que a Abigail deixou cair anticoncepcionais e a Abigail promete que ela não tá fazendo sexo é apenas uma prevenção. Ela conseguiu a pílula indo com a Bonnie ao médico. Nathan pede ajuda pro Ed com a Madeleine. Mas ele explica que é difícil pra ela ver o Nathan sendo um pai presente na vida da Sky quando ele não tava nem aí pra Abigail. A discussão escala e o Ed acaba ameaçando o Nathan. Depois o Ed conta sobre a briga pra Madeleine e ela fica super orgulhosa porque ele defendeu ela. Os filhos de Celeste tão com aquele hipopótamo da escola mas parece que eles rasgaram uma perna dele. Zig deu um beijo sem consentimento em Amabella pra fazer as pazes e isso foi ideia da Chloe porque ela viu que quando os pais brigam eles fazem as pazes se beijando. O Perry tá irritado porque a Celeste escolheu levar os gêmeos pra Disney no gelo com a Madeleine sem consultá-lo. Ele fica agressivo e a enforca. A Celeste diz que se ele a machucar de novo ela vai deixá-lo. Depois Perry chega em casa com um colar de diamantes pra Celeste. Eles vão a uma terapeuta de casal e ela confessa que eles brigam muito mas que as brigas não chegam a ser físicas. Ele diz que tem medo de que ela o deixe e confessa que ele a agarrou pelo braço. A Amabella tá triste porque a Chloe não vai na sua festa. A Renata liga então pra Madeleine dizendo que tá arrependida que quer chamar o Zig e a Chloe pra festa mas a Madeleine não cede e as duas brigam. Bonnie vai à festa de Amabella com a filha e com o Nathan e ela fica dançando lá no meio da festa e os homens babando. Chegando em casa da Disney no gelo a Jane percebe que eles perderam o hipopótamo de pelúcia no caminho. A Abigail diz que se sente pressionada pela mãe pra ser perfeita e pede pra morar com o pai. Madeleine ajuda a Jane a fazer o trabalho de árvore familiar do Zig e a Jane conta que conheceu o pai do Zig em um bar que ele usou um nome falso e quando eles foram pra um hotel ele acabou se tornando muito violento e a estuprou. Ela diz que ficou com medo dele matá-la e que a primeira pessoa que ela tá contando isso é a Madeleine. A Madeleine acha que encontrou o pai do Zig que mora numa cidade ali perto e ela mostra a foto desse homem que se encaixa aí nessa descrição que a Jane deu e depois a Jane decide encontrar esse suspeito sozinha e leva sua arma. Mas quando ela chega lá ela percebe que não é ele. O Perry descobre que a Celeste tá ajudando a Madeleine como advogada na defesa da peça de teatro e ele fica muito irritado. Depois ele sugere que eles tenham um outro filho tudo isso só pra obrigar ela a não voltar a trabalhar. Eles discutem e fazem sexo depois. Na reunião com o prefeito Celeste arrasa e convence o prefeito a não cancelar a peça. Depois Madeleine fica empolgadíssima e a incentiva a voltar a trabalhar. Celeste chora e diz que realmente sente muita falta. Ela tá indo a mais uma reunião e Perry a questiona quanto tempo ela vai trabalhar. Ele agarra ela mas solta logo quando um dos filhos chega. E a Celeste procura a terapeuta sozinha e diz que tá com medo de contar pro Perry que ela tá querendo voltar a advogar. A professora das crianças acredita que a Mabella ainda tá sofrendo bullying e ela acha que o agressor é o Zig. Ele vai numa psicóloga que acha que ele não é agressivo. Nos bastidores da peça Joseph que é o diretor beija a Madeleine e diz que tá apaixonado. Ela retribui o beijo mas depois dá um tapa na cara dele. Ele segue a Madeleine e confronta ela sobre um caso que eles já tiveram um ano atrás. Bafo! Depois o Joseph vai atrás dela chama ela pra dar uma volta de carro e pede pra que ela fique com ele. Descobrimos que ele é casado e ela dá um fora nele. Os dois sofrem um acidente de carro nessa hora. Do hospital o Ed e a esposa do Joseph a Tori descobrem que eles estavam juntos no carro e rola um climão. Renata vê uma marca de mordida no ombro da Mabella e o diretor e a professora chamam a Jane pra conversar. Renata acusa o Zig de estar abusando da filha dela. Perry faz sexo violento com a Celeste na cozinha. Ela tem vários roxos nas costas e na perna. Em outro dia ele chega em casa e a sala tá cheia de brinquedos e ele bate nela ainda mais violentamente. Ela disfarça seus hematomas com maquiagem e volta à terapeuta sozinha. Ela admite que ele a machuca mas insiste que ele é um ótimo pai que eles se amam e garante que os filhos não sabem da violência. Madeline fusta no Facebook e descobre que a Abigail tá trabalhando em um projeto secreto. A professora chama a Jane de novo e diz que tá rolando uma petição pra suspender o Zig. A Jane depois encontra a Renata no corredor e a Renata sai com o olho machucado. Depois a Jane vai até ela pedir desculpas e elas acabam se entendendo. Celeste volta pra terapia sozinha e conta que o Perry tá muito carinhoso e que ela tem o poder depois que ele bate nela. A terapeuta aconselha ela a alugar um apartamento pra quando ela decidir deixá-lo. Ela fala pra Celeste registrar o abuso caso eles se separem e Perry peça a guarda dos filhos assim ela vai poder provar. Enquanto se arrumou pra peça o Perry insiste em fazer sexo com a Celeste ela não quer e aí ele agarra ela pelo cabelo ela revida e ele fratura o pênis. Depois ele diz que ela teve sorte que ele não a matou. Depois dessa confusão toda ela vai atrás de um apartamento pra alugar. Durante a estreia da peça a Tori pergunta se a Madeleine é a pessoa com quem o marido dela teve um caso. Ela nega. Bonnie descobre que o projeto secreto da Abigail é leiloar a sua virgindade na internet e doar o dinheiro pra Anistia Internacional. O Nathan fica enfurecido e toma o computador da filha. O jantar entre Bonnie, Nathan, Madeleine e Ed tá indo até bem até que eles contam sobre o projeto da Abigail. A Madeleine não acredita de cara e depois ela vomita em cima da comida e em cima da Bonnie. Depois ela vai conversar com a Abigail e a Madeleine diz que ela não é perfeita e confessa que ela traiu o Ed e as duas acabam criando uma conexão. Celeste apanha novamente do Perry no banheiro e os filhos dela quase presenciam a agressão. Ela planeja abandonar o Perry no dia seguinte depois da festa. O Zig conta que é o Max quem faz bullying com a Amabella e aí a Jane conta pra Celeste e a Celeste acredita e o Max acaba confessando. Antes de saírem pra festa o Perry descobre que a Celeste alugou um apartamento. No carro ele promete que vai pra terapia mas ela fala que já é tarde demais e ele fala não, você não pode me deixar. A Abigail conta que desistiu do projeto e ela entende que a atenção que ela podia conseguir pode acabar ofuscando a causa. A festa é temática é sobre a Audrey Hepburn e o Elvis Presley. A Jane vai à festa com o Tom. Enquanto o Ed canta a Madeleine começa a chorar e sai correndo e a Jane vai atrás da amiga que confessa que traiu o Ed. Celeste e Renata conversam e Celeste conta que foi o Max que agrediu a Amabella. Celeste liga pra Babá e pede pra que ela leve as crianças pro apartamento novo urgente. Renata procura Jane e Madeleine pra se desculpar e as três fazem as pazes. Celeste vai até elas e o Perry vê e vai atrás. De longe a Bonnie percebe que tem algo errado e segue o Perry. Perry encontra as quatro e pede pra falar com a Celeste mas ela se nega. Nesse momento a Jane reconhece o Perry como o seu estuprador. A Jane toca o braço da Madeleine e as duas se olham e olham pra Celeste. E é linda essa cena porque elas entendem tudo só com o olhar. Parece que o Perry também reconheceu a Jane e ele avança pra cima da Celeste. Ele a joga no chão e começa a bater muito nela. As outras tentam defendê-la mas ele é muito mais forte. A Bonnie chega correndo e empurra o Perry de cima da Celeste. Ele cai da escada e morre. As cinco mulheres dizem pra polícia que ele tropeçou e caiu enquanto ele tentava bater na Celeste mas a investigadora não acredita. E durante a série vai mostrando o pessoal da cidade dando vários depoimentos. E no final a gente vê as cinco amigas na praia juntas e plenas maravilhosas fazendo um piquenique com as crianças. Esse foi o resumão de Big Little Lies. Comenta aí qual é a sua parte favorita da série qual é a sua cena e coloca aí qual é a sua ansiedade pra nova temporada. Então é isso comenta aí compartilha com seus amigos que isso me ajuda muito. Um beijo e até mais. Tchau.